Fala galerinha do YouTube, tudo beleza? O Joker ali ó, Joker, Joker da galinha matou, matou quem foi que ele matou mano, vixi, cadê a pessoa que ele matou mano, também achei, ei caralho, nossa o menu não apareceu cara, meu menu não apareceu, você quer o Joker ali, só fez o barulhinho do, do menu cara, mas não apareceu, que merda. Ah, o Big se matou, espero que não essa por aqui pelo menos, ai boa safado, ah beleza, ótimo, por que não né, por que não né, um carro varado na calçada aqui, ah, era o assassino, olha aí ó. Nem aparece o nome quando o cara fica oculto mano, oh beleza, o negócio tá bom aqui, eu comecei me fodendo já, mas primeiro matei o meu, mano tem que me despertar aqui essa porra mano, na moral. Cadê? Cadê? Aí eu vou. Um jato por aqui. Tem que me despertar como? Meu chapa. Olha o cara aqui. Vou mandar um nhaí pra ele. Nhaí. Cadê o cara que me matou no oculto mano? Olha. Realmente eu não achei o Vortex. O Vortex é que nível. Caraca, esse assim, não matou ele, tá oculto esse porra mano. Se matou lá perto dele. Eita. Achei. Morrendo no oculto, dois a zero. Achei. É ele aqui? Ai mano. Tanta loucura aí. Toma, trecho. O cara jogando no oculto vai se fuder mano, quero ele saber não. Pra levar uma coça minha e do cara lá ainda. Achei. 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 Se matou. Caralho, por isso ele aqui mano. Toma. Vem embora. Quatro. é distraída em uma distraída bebê pegando o culo você vai ser você vai ser você vai ser você chega vai ser vai ser essa aí eu acho saiu assim saiu aí bebê seu papo por isso matar aqui não bota não caramba de novo cara na hora que eu ia conseguir mano por isso esse jogo tá muito chata velho é insuportável essa merda tá eu vou atrás do joker agora cadê o joker matou uma vez né que eu fizeram ela vem de motinho aqui né safado deixa ligar para o leste daqui o leste não para o mecânico é motinho a escolhida porque tem um dinheiro a presença botar o clube e pede a motinho mais rápido boa também não sei porque eu já tô acostumado essa porra cara vamos embora para mim vamos não pronto ó vou matar coringa no oculto porque ele me pegou no curso também eu sou burro cadê ele na puta que pariu tá longe moleque eu acho que ela é recompensa nele eu acho a certeza ele tá muito longe foi ele o jogo que é a 4 4 7 e esse daqui a carlos carlos melo aí acho que é do comando do moleque mandou mensagem para mim não vai não pera não não é o salve e esse é o comando do outro cara agora salve e aí cadê o moleque mano nossa onde ele foi pera o filha da puta mano pra que pra que cara me mata acho que eu tava no culto e pessoa que era um inimigo mano é que saco mano que saco pistola com isso eu não vou estragar meu oculto né mano você é youtube não sou youtube cara agora youtube sim hora você é youtube porra cadê aquele moleque não chove achei foi mal foda não é maluco fora fora de graça nossa moto em gata tudo que é lugar virou ruim uma parada e caramba matar outro caiu matava só te liga olha só puta merda é igual a bicha é muito disto ai mano do céu porra mano tô muito sede cara a cara lá foi mal desculpa a bora lá bora lá atrás de cara Que jogo safado Eu tô aqui com sangue nos olhos aqui atrás dele Antes de menos Antes de menos do cara Toma safado Sem vergonha Vai nascer por aqui Ah, se morreram Boa Eu acho que o Joker não tá jogando, hein Agora ele voltou Pô, esse cara tá de sacanagem, né, mano 2A 2A Queriam ter legado, matava ele Taquei um outro lá, mas tudo errado Olha o Andy ali, ó O cara Jesus Cristo Matar ele de novo Tchau Bora lá Tô na frente Boa Ai, caralho Ah, mano O cara me miou Nossa, 3A, mano Não 4A3 Tipo, se que era 3A Cara, me dá o tiro, mano Quase que eu me ferro tudinho Você é louco Nossa, que isso, cara Olha esse One, mano 3 contra 1, mano Olha essa porra Porra aí não, hein, meu patrão Aí não Cadê esse One? Tá em cima do prédio? Onde esse One tá? Cara, onde é que esse One tá? Nossa, o One tá lá na puta que pariu, cara Como assim, mano? Como assim? One saiu Beleza Beleza, pô Ah, não, 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 não Boa Toma Ah, nível 59 Acho que tá bugado Nível não é possível O cara vai pegar a moto O cara vai pegar a moto É, vaza mesmo Pega, odeio Cara, eu odeio Essa merda Dessa moto Sério, mano Sem zoeira Odeio Ele tá aqui Salve, Furious Otário Ai, pega não Ah, não Trolei Ah, mano Minha mira não foi no cara E a dele vai em mim, mano Beleza Beleza Mirei mais três vezes As três foi no carro da rua, mano Agora não sei o porquê, mano Pô, se fuder, cara Ótimo Ótimo, né Acho que o cara vai ficar em cima do prédio Toma, trouxa Toma, trouxa Nossa, não matei Agora vai Toma Ah, mentira Que eu não matei Mano, que eu consegui morrer em cima do prédio, mano Como assim, mano? Não é possível, cara Eu acho que tá bugado Eu vou matar eles mais uma vez, galera Vai, mano Sobe Bora, meu filho Quero ver minhas cenárias pra cima de mim Beleza Isso é muito bom, cara Puta que pariu Fica fazendo parkour no GTA Fica fazendo parkour no GTA Otário TBS Os caras tão com os caralho, mano Mano Mano, o que esses caras tão fazendo, mano? Mano Se matou Os caras tão com os caras tão bichão mesmo, hein? Otário Para cima dele Ai, eu achei Ah, não, mano. Matar a última vez esses caras, mano. Bora lá, última vez. Os dois aqui, ó. Já foi. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, para vocês terem gostado. Se gostarem, deixa o like de vocês aí. Se ainda não for inscrito no meu canal, não esqueça de assistir diários. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.